Fala meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speedwork Formatica. Esse vai ser um vídeo para você que pretende adicionar segurança à sua conta da Gmail, sua conta junto à Google. Para você que tem um canal no YouTube, para você que tem uma conta junto à Google, para você que tem um canalzinho, para você de repente passar pelo canal Speedwork Formatica, deixar o seu like, fazer o seu comentário, para você que usa essa conta para abrir e-mails, enviar e-mails, enfim, são diversas situações onde você possa utilizar essa conta, tá certo? É importante, hoje a mídia digital nos proporciona aí muitas coisas bacanas, tá certo? Principalmente nessa época de pandemia que nós estamos aí enfrentando, tá bom? Mas uma coisa eu tenho certeza, vamos passar por essa aí tranquilamente. Eu recebi a semana passada, algumas mensagens de um internauta, né? Que ele me disse o seguinte, ele até tem acesso à conta, porém, ele quer trocar este número de telefone que ele deu para a mãe dele, o chip, né? E ele tem um outro número de telefone, só que os códigos que ele recebe, vai para o número de telefone, ou seja, no chip que ele deu para a mãe dele, e não recebe no celular dele. Ele queria aprender como fazer essa troca, ou seja, né? Ele queria saber como é que ele faz para passar esses códigos para receber no telefone dele. Ele não quer desativar, ele só quer trocar os códigos, né? Para que venha nesse chip dele. Só lembrando, se você tem um chip que não funciona mais, que de repente você não colocou mais crédito, você teve problema, tá? Se você tem esse número antigo, infelizmente você não tem muito o que fazer, porque os códigos que você vai receber para você fazer essa transação, vai no primeiro chip. Agora, se você tem, no caso como ele, esse chip ativo, e você ainda recebe e tem acesso aos códigos, beleza, tá? A dica é o seguinte, se você tem um chip que é pré-pago, com 90 dias a operadora bloqueia definitivamente. Então, eu tive um problema com a operadora da Claro, né? Porém, eu fui lá e passei o telefone pós-pago, ou seja, eu pago ali por mês e não tem aquele problema de não pôr crédito, e aí eu tenho o chip bloqueado, tá certo? Outra dica importante, vai vender um dispositivo, por exemplo, um celular, um computador, um notebook, um tablet, um smartphone, tá? Se você tem alguma conta vinculada com esse aparelho, faça o hard reset, para você poder fazer aí a venda do dispositivo, senão você pode ter problemas. Se cair em mãos erradas, aí a coisa vai feder para o seu lado. Bom, eu vou abrir aqui o meu navegador, eu estou conectado já, tá certo? Essa é a minha conta, minha conta do canal. Aqui eu tenho o Gmail, tá certo? Que é a minha conta principal que eu uso no canal, aonde eu recebo, por exemplo, ali, todas as informações da Google, do AdSense, eu recebo também aqui as sugestões do YouTube, né? Recebi, por exemplo, aqui um tal de PicPay, né? Que eu tive um acesso, que eu criei uma conta, não criei nada disso, aí quando eu clico aqui, eles pedem para eu, por exemplo, confirmar, tá? Toma cuidado, se você não criou nada disso, toma cuidado, porque você pode aí estar na mão de algum hacker, tá? De repente você clicou ali, suas informações são roubadas, tá certo? Então toma cuidado, viu? Nem tudo que aparece para você, você vai aí clicando em cima, tá bom? Bom, para você fazer essa mudança, tá? Você tem duas opções, ou você vai aqui pelo seu e-mail, tá certo? Deixa eu abrir aqui. Você pode acessar por aqui, né? Olha lá. Gerenciar sua conta. Ou você pode vir aqui pelo navegador também. Aqui, ó. Gerenciar sua conta do Google. Você vai ser designado, né? Você vai ser jogado aqui dentro aqui, ó. Então, nós temos aqui, bem-vindo, aqui vai estar o seu nome. Gerencie suas contas, privacidade e segurança para que o Google atenda a sua necessidade. Nós temos aqui, privacidade e personalização. Gerenciar seus dados e a personalização. Problema de segurança encontrado. Proteger sua conta, tá certo? Armazenamento da conta. Conta que eu tenho de espaço. Fazer check-up de privacidade. Enfim, nós temos aqui muitas opções. E quem gerencia isso aqui é você, tá? Então, a conta é sua. É como você dirigir um carro. A partir do momento que você sentou no banco do motorista e você assumiu a direção, ali eu vou ser responsável por tudo ali. Do meu lado esquerdo, eu tenho informações pessoais. Tá certo? O nome e tal, eu tenho aqui telefone. Então, eu não vou entrar nesse mérito agora. Dados e personalização, que eu posso personalizar. Tá bom? Eu não vou abrir também, que tem muita coisa importante minha. E tem o segurança, que é a parte que nós precisamos agora. Problema de segurança encontrado. Tá? Como fazer login. Aqui eu tenho a senha. Essa senha, ela foi mudada no dia 1 de agosto de 2014. De lá pra cá, eu não mudei mais ela. Agora, caso eu queira mudar, é só eu clicar aqui, né? Aqui vai ser solicitado a você entrar com a sua senha. Deixa eu pegar aqui. Então, você vai entrar com a sua senha, tá? Pra você ter acesso a sua conta. Pra você fazer aí a alteração de senha. Se tiver errado, vai aparecer um erro aqui, você não consegue acessar. Aqui eu posso mudar minha senha. Eu posso pôr uma senha que eu queira. E aqui eu confirmar ela e alterar a senha. Tá? Aqui no caso, não vai dar porque eu não coloquei. Caso eu queira mudar a senha, você faz isso. Como eu não vou mudar nada, eu vou voltar. Então, toda vez que você for fazer alguma mudança, você vai ser solicitado a colocar a senha. Caso você não saiba. Tá bom? Verificação dos duas etapas, eu desativei. Tá? Usar seu smartphone pra fazer login também, eu desativei. Tá certo? E maneira de verificar sua identidade. Então, aqui nós temos aqui várias opções. Aqui é a parte principal que ele quer resolver o problema dele. Nós temos também aqui, ó. E-mail de recuperação. Aqui no caso, eu posso trocar também esse e-mail. Lembrando que aqui também eu vou ser solicitado, tá? Colocar a minha senha. Então, se eu não souber a minha senha, eu não consigo aí fazer nada. Se eu não souber a senha, eu não consigo fazer nada. Aqui é o e-mail que eu tenho, tá? Esse e-mail aqui, pessoal, eu troquei ele porque eu tinha um e-mail do tempo da iTelefônica. Como teve um problema lá com a venda da empresa e tal, eu tive algum problema com o seu provedor de e-mail. Tá? Aí eu passei a usar o da Yahoo. Então, se eu quiser trocar, por exemplo, isso aqui. Eu venho aqui nesse lápis aqui, ó. Aí eu apago ele aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui. Eu posso apagar todo o dinheiro. Eu posso apagar todo esse e-mail. Deixa eu selecionar aqui, ó. E eu coloco um novo e-mail aqui. E-mail válido. Certo? Mas é importante que esse e-mail seja um e-mail que você não esqueça a senha. Porque se você tiver que recuperar a sua conta e você não tiver a senha nesse e-mail, não adianta nada. Então, você tem que guardar isso aí pra você resolver. Feito isso, é só você salvar. Aí vai aparecer pra você aqui o novo e-mail. Bom, não vou fazer isso. Tá? Os procedimentos vão ser aplicados a mesma coisa pra quem pretende trocar esse número de telefone. No caso do rapaz lá, ele quer trocar. Exemplo. Esse número de telefone aqui é o meu telefone. No caso dele lá, esse número é o número que ele deu pra mãe dele com o chip. Então, toda vez que ele faz alguma alteração, esse código vai enviado para o quê? Para o telefone, né, o chip que ele deu pra mãe dele. Então, ele quer fazer o quê? Alterar e colocar esses códigos pra receber. Em seu chip atual agora. Volto a frisar. Se você tiver algum problema com a operadora e esses chips, eles não estiverem ativos, você não adianta fazer nada que você não vai ter problema. Você perdeu sua conta. A não ser que você vá na operadora lá, ative o seu número, entendeu? E tenta fazer novamente esse procedimento. Para que eu venha mudar esse número corretamente, com sucesso, eu venho aqui. Eu vou abrir. Aqui eu vou ser solicitado novamente, tá? Deixa eu apagar aqui. A colocar a minha senha. Vamos lá. Deixa eu ver se tá certo. Pronto. Eu tenho acesso ao meu número. Caso eu queira apagá-lo, não receber nada aqui, eu venho aqui e apago ele fora. Tá? Caso eu queira trocá-lo, eu venho aqui, ó. Editar. Aqui eu vou fazer o que? Selecionar. Eu vou pegar o meu teclado virtual. O pessoal com o meu teclado, ele tá com problema aqui, viu? Aqui eu vou botar o prefixo. Opa. Deixa eu apagar. Vou colocar o prefixo, tá? É Brasil, viu? Nós temos outras opções aqui, ó. Brasil. Opa. Brasil. Vou colocar aqui o prefixo, tá? E o número de telefone. Certo? Vou dar um próximo. O que que vai acontecer agora? Eu estou com o telefone meu aqui do lado. Deixa eu ver se ele vai tocar aqui. E eu vou pôr pra receber o código. Deixa eu ver se eu consigo pôr do lado aqui, ó. E vou pôr pra receber o código. Olha lá. Vamos aguardar. Pode ser que demore um pouco, viu, pessoal? Vai depender aí da operadora, viu? E do seu sinal também. Vamos ver, foi mensagem aqui. Vamos ver. Deixa eu pegar o telefone. Vamos ver aqui. Não precisa ter acesso à internet do seu telefone, tá? Pra você... Deixa eu colocar a atentada novamente. Vamos lá. Não é necessário você ter acesso à internet. Basta o seu chip tá ativo. Vamos aguardar aí. Quando acontecer de você não receber o seu código, você pode ter problema com a operadora, tá certo? E é onde você muitas vezes não consegue receber o tal código, tá? Isso é muito importante. Vou dar uma olhadinha aqui. Vou verificar aqui se chegou o código pra mim. Tá? Bom. Vamos lá novamente. Caso, pessoal, também tenha qualquer coisa, se você digitar o número errado, você não consegue, viu? Vamos verificar novamente aqui. Deixa eu apagar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver. Algo deu errado, tá vendo? Vamos lá ver. Vamos voltar aqui. Entendeu? Vamos lá. Vamos apagar. Vamos pôr aqui novamente o nosso prefixo. Tá certo? Opa. Próximo. Vamos lá. Tá vendo? Doe errado. Vou editar novamente. Vamos lá. Vamos tentar outro no meu telefone. 19. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom. Nesse caso, meu aqui deu erro porque eu já tinha feito essa atualização. Deixa eu ver se apareceu aqui o código. É, não apareceu pra mim. Né? Deixa eu ver no outro número do telefone também. Vamos lá ver. Tá. Pode acontecer, pessoal, desse código ele chegar pra gente. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode ser que esse código ele chegue pra você depois de algumas horas. Ele chegando, você vai adicionar. Você vai adicionar. Tá? Igual no caso aqui. Você vai... Você vai colocar o seu número do telefone. Tá? Você vai pôr o seu número do telefone que você pretende atualizar. Vou dar um próximo. Receber o código. Você vai adicionar o código conforme eu expliquei pra vocês naquela hora. Algo do errado. Tem novamente mais tarde. Use um número de outro diferente. Tá? Como eu fiz a sua atualização recentemente agora, pode ser que seja isso. Tá certo? Ela recebeu o código. Então você vai adicionar o código e ativar a sua conta aí. Tá? E você vai receber esse número, esse novo número do telefone que você atualizou, vai ser os códigos que você vai receber nele. Tá bom? Então basicamente é isso. Feito isso, é só você voltar aqui. Né? E você vai conferir que aqui vai estar o número do telefone diferente. Tá bom? Então você vai clicar aqui. Você vai colocar a sua senha. Tá? A sua senha. Você vai acessar, você vai clicar e editar. Você vai apagar. E você vai digitar aqui o prefixo da sua cidade. Opa, tá errado aqui. É Brasil, viu? Estados Unidos. É Brasil. Você erra aí. Olha lá. Você vai pôr aqui 19. No meu caso é 19, né? Você pode pôr o prefixo seu. Seja 11, 3, 61, 88. Vamos ver aqui. Então eu coloquei o número do telefone novo. Tá? Vou dar um próximo. E receber código. Então como tá dando esse erro aqui, ó. Eu não consigo pôr o código, tá? Mas no seu caso você vai pôr o código aqui conforme vocês viram lá. Vai pôr o código. Bateu. Concluiu. Beleza. Valeu? Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo aí tenha lhe ajudado nessa questão de você trocar. Colocar o número do telefone pra você receber aí os códigos, né? Pra você verificar essa sua conta. Se não tem ninguém invadindo ela aí. Tá bom? Mas fiquem espertos. De forma alguma, utilize em outros aparelhos. Aonde você possa aí ter problema, tá? E você sabe que muitas vezes a gente confia demais aí. Eu já peguei, por exemplo, computadores, celulares, tablets. Onde a pessoa deixou muita coisa de informação pessoal. Mas a gente, como é idônea, a gente não tem essa intenção. E eu sempre alertei as pessoas, né? Que as pessoas hoje, muitas vezes, por mais que usam aí as mídias digitais. Elas ainda são vulneráveis a esse tipo de situação. Aonde as pessoas podem utilizar de má fé. E de certa forma aí, até acabar complicando aí, viu? A gente sabe que tá na situação aí que pra ajudar não aparece ninguém. Pra atrapalhar, você vai encontrar mil e uma pessoas. Valeu, gente. Um abraço. Fui. Até mais. E até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.